Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós retomamos o ritmo do nosso programa Conversa com o meu povo Para que esse diálogo, três vezes por semana Nos dê a possibilidade de crescer no conhecimento das coisas de Deus E da vida da igreja Recebemos recentemente um grande presente do Papa Francisco A exortação apostólica Amores Letícia A alegria do amor E eu quero pouco a pouco trazer alguns temas desta exortação apostólica Para ajudarmos no conhecimento mais aprofundado Da realidade do matrimônio e da família A igreja tem uma estrutura chamada sínodo dos bispos O assunto família e matrimônio com seus desafios em nosso tempo Começou a ser analisado através de consultas que foram mandadas às várias dioceses do mundo Os bispos, pastoral familiar, movimentos eclesiais Todas as pessoas que desejaram puderam participar e enviar as suas contribuições para a Secretaria do Sínodo dos Bispos Como funciona isso? As pessoas respondem às perguntas Enviam para Roma Elabora-se um primeiro documento Que depois volta para as bases, para as dioceses É aperfeiçoado e vai crescendo este ir e vir de um documento E se chegou então à Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos Convocada pelo Papa Francisco Durante alguns dias Os bispos ali reunidos também com assessores Com pessoas representantes do mundo inteiro Procuraram, nesta primeira reunião Levantar as questões, as interrogações A respeito da família em nosso tempo Sabemos que naquela ocasião Alguns problemas Por exemplo, a situação daqueles que Casados, depois voltaram a se unir Como é a situação dessas pessoas? Qual é o lugar delas na igreja? E muitas pessoas se perguntavam Será que a igreja vai permitir a essas pessoas o acesso à comunhão? Uma situação séria no tempo de hoje Que é a questão do homossexualismo E assim uma série de desafios Como nós perceberemos proximamente Nas perguntas que nos foram enviadas Respeito da educação dos filhos Respeito da vida da família em geral Todo este material foi estudado, aprofundado Realizou-se então uma outra assembleia do sínodo dos bispos E esta assembleia aconteceu com representantes do mundo inteiro E o Papa Francisco Com este material que lhe é entregue Ele elaborou o que se chama uma exortação apostólica A igreja não tem uma estrutura Que vamos dizer assim Agora vamos reunir E vamos ver qual a ideia que ganha Então a maioria ganha Pode ser que essa maioria seja contra a Sagrada Escritura Contra a doutrina da igreja Então o Papa ouve E depois ele toma a palavra Como sucessor de São Pedro Como aquele que é o responsável pela unidade na vida da igreja Então ele faz esta chamada exortação apostólica Através de todos os meios Ela é divulgada pelo mundo inteiro Quem quiser ler este texto Já está disponível nas livrarias católicas Está disponível também no site do Vaticano Todo mundo tem acesso a esta exortação apostólica Sobre a alegria do amor Posso dizer-lhes que a impressão causada em meu coração Foi extremamente positiva Talvez algumas pessoas esperassem que o Santo Padre Fizesse alguma mudança na doutrina Não Ele reafirmou aquilo que é a convicção da igreja A partir da palavra de Deus O valor do matrimônio O valor da família Ao mesmo tempo Ele disse que a igreja tem que ser como um hospital de campanha Ele gosta muito dessa expressão Um hospital de urgência Que precisa atender as situações diversas das pessoas Aquelas que estão mais machucadas Pelos seus próprios atos Ou pelos atos dos outros Ou pelas circunstâncias da sociedade Então ela tem que ir ao encontro dessas pessoas Posso dizer uma coisa que nós já estamos praticando A partir de um documento do Papa Francisco A respeito de Nosso Senhor como juiz Justo e misericordioso Muito bonito E o Santo Padre Ele indicou um sistema para o funcionamento dos tribunais eclesiásticos Dando aos bispos uma responsabilidade Um poder de decisão Então nós aqui já estamos aplicando Outras dioceses do Brasil Ainda estão estudando a forma de fazer isto Aqui o nosso tribunal Especialmente através do Padre Antônio Matius Já deu as orientações para o clero Nós temos as outras pessoas que trabalham no tribunal E eu já fiz várias sentenças Estou agora com outras que estudo para assinar Afim de que nós possamos dar uma solução Várias sentenças com um rito simplificado Para resolver situações de matrimônios Que na realidade nós verificamos Os que efetivamente não tiveram um valor sacramental E é um respiro para tantos casais Para tantas pessoas Que voltam a resolver a sua situação na vida E aí Não é que a igreja Vai dizer que o matrimônio agora é dissolvido Não O matrimônio não pode ser anulado Você analisa as várias situações E verifica que faltaram algumas condições essenciais Para a validade daquele sacramento do matrimônio Ou daquela celebração Vou dar um exemplo Quando efetivamente alguém foi forçado A celebrar um matrimônio Faltou uma das condições essenciais Que é a liberdade Uma pessoa não pode ser constrangida a se casar Quantas situações em que as pessoas Foram à igreja Fizeram a celebração Deram as respostas Mas Estavam como que forçadas Eu gosto de brincar Dizendo que A coisa é parecida com o casamento De quadrilha De festa junina Obrigando a pessoa a se casar Sabemos de várias situações Em que as pessoas Internamente Tinham a intenção explícita De não ter filhos Ah, quando a pessoa tem essa intenção explícita Ela está falhando Numa das condições de validade do matrimônio Se vai ter um, dez ou vinte filhos Ou se porventura a natureza Não permitir que a pessoa tenha filhos É outra história Mas o problema é a intenção É a disposição da pessoa Então existem várias circunstâncias E o Santo Padre nos ajudou E entregou em nossas mãos Como bispos E a gente está exercendo Esse serviço da misericórdia De atenção às pessoas Então a doutrina É aquela que é clara Nascida da Sagrada Escritura Ao mesmo tempo Nós temos exercício Da misericórdia Da bondade Para ir ao encontro Das situações dolorosas E verificar Como aquelas pessoas Podem participar da vida da igreja E até que ponto Lhes é possível A aproximação sacramental Não é um liberou geral No documento do Papa Por exemplo Está escrito que Não há qualquer fundamentação Para se pensar Que mesmo por analogia Por aproximação A união de duas pessoas Do mesmo sexo Viesse a ser considerada sacramento O que não significa Que eu vou discriminar Aquelas pessoas Que tem um relacionamento Homoafetivo Eu tenho a doutrina clara Devo dizer essa doutrina Mas ao mesmo tempo Não vou discriminar E desvalorizar as pessoas Mas elas vão aprender A conviver naquilo que é possível Dentro da vida da igreja Inclusive Há uma coisa muito séria Orientada pelo próprio Papa Nesse documento Nessa Exortação Apostólica Que ele disse Olha Precisamos ter cuidado Para que as pessoas Não venham a A se envolver Numa espécie De bandeiras De homossexualismo De bandeiras gays Etc Porque isso aqui Não corresponde A prática Nem a doutrina da igreja Então A exortação apostólica Sobre a alegria Do amor Foi um grande presente Que a igreja Nos deu Através do Papa Francisco E nós Começamos A apontar Alguns pontos De reflexão O capítulo Primeiro Da exortação Apostólica Tem um título Muito simpático A luz Da palavra Buscar na palavra De Deus Os fundamentos Para a vida Da família E do matrimônio Diz o Santo Padre A Bíblia aparece Cheia de famílias Gerações Histórias de amor E crises familiares Desde as primeiras páginas Onde entra em cena A família de Adão e Eva Com o seu peso De violência Mas também Com a força Da vida Que continua A Bíblia não tem medo De contar as crises E os problemas Até as últimas páginas Da Bíblia Vem a história Da família Onde aparecem As núpcias Da esposa E do cordeiro No capítulo 21 Do Apocalipse Jesus fala De duas casas Construída Uma sobre a rocha Outra sobre a areia E que representam Também muitas situações Familiares Criadas Pela liberdade Das pessoas Que habitam Nessas casas Ou situações Familiares Porque Aqui uma citação De um poeta argentino Toda casa É um candelabro Agora Entremos Numa dessas casas Guiados pelo salmista E o Papa Aqui faz uma coisa Muito feliz Um canto Que ainda hoje Se proclama Nas liturgias De casamento Tanto judaicas Vai ser abençoado O homem Que obedece Ao Senhor O Senhor Te abençoe Do monte Sião Possas contemplar A prosperidade De Jerusalém Todos os dias Pai e a mãe E a mãe Com toda Sua história De amor Nele se realiza Aquele desígnio Primordial Que o próprio Cristo Evoca Com decisão Não lestes Que o Criador Desde o princípio Os fez homem E mulher E retoma O mandato Do livro Do Gênesis Por este motivo O homem Deixará o pai E a mãe Para se unir A sua mulher E os dois Serão uma só carne Até aqui Essa primeira ideia O plano de Deus Que se reflete No salmo Que lemos agora mesmo E em tantos textos E referências Às famílias Que nós Poderemos acompanhar Nos próximos programas Quem puder Entre em contato Com esse texto E o Papa Diz assim Não se deve Ler essa exortação De uma vez só Tem que ler com calma Meditando Como nós faremos Tomando ponto Por ponto Pouco a pouco Nas próximas semanas Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós levamos para a frente A vida da igreja Com imensa alegria No coração Desejando servir Amar a nosso Senhor Responder aos seus apelos Colocar em prática O evangelho E a igreja Sempre tem algo De novo E de bonito Para oferecer Agora Esse presente Da exortação Do Papa Francisco A respeito Da família Veremos que Várias das perguntas Que as pessoas Nos enviam agora Dizem respeito Ao tema Da família E do matrimônio Eu peço Eu peço a você Que quando as nossas Equipes estão Nas paróquias Ou que você Mande por e-mail Ou que você Mande o WhatsApp Para a Fundação Nazaré Com as perguntas Que você quer Apresentar De forma Que nós Possamos buscar Juntos as respostas E a primeira Pergunta de hoje É de Deise de Souza Na paróquia São Geraldo Magela Queria saber Dom Alberto Se é verdade Que o Pai Nosso Era proibido Ser ensinado No passado Dona Deise É a primeira vez Na minha vida Que eu ouço Falar disso O Pai Nosso Foi a oração Ensinada Por Nosso Senhor E acompanha A igreja De Jesus Cristo Desde os seus Primórdios É a oração Por excelência Tanto que Existem escritores Da igreja Que dizem assim Que a nossa oração Será autenticamente Cristã Se ela for Parecida Com o Pai Nosso Agora eu já vi Uma coisa E eu passei Por essa experiência Quando eu era estudante E a gente estudava Interno no seminário E aí houve uma briga Muito grande Dentro da sala de aula E o Pai Tomava conta de nós E disse assim Olha Vocês estão proibidos De rezar um pedacinho Do Pai Nosso Nós não entendemos Porque a segunda parte Do Pai Nosso É assim O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E ele disse assim A sala de aula De vocês Está proibida De rezar Esse pedacinho Do Pai Nosso Imagina a vergonha Só durou um dia Porque depois Todo mundo consertou Mas foi uma medida Pedagógica Porque não podíamos Rezar Perdoai-nos Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido No instante Todo mundo Entendeu E tomou vergonha E entendeu Que nós Precisamos perdoar Uns aos outros Segunda pergunta E as perguntas Que nós trazemos Desta vez Vem da paróquia São Geraldo Magela É de Maria Alba Que pontos Da exortação Alegria Do amor O Senhor Pensa ser Mais importante Da primeira A última palavra O Papa O Papa começa Como começamos Hoje A apresentar Alguns pontos Começa Com a palavra De Deus Depois ele vai Falar de várias Dimensões da família Vai falar Do mistério Do amor Entre homem E mulher A educação Dos filhos Depois ele vai Tocar em situações Delicadas E depois No final Tem um belíssimo Texto a respeito Da espiritualidade Matrimonial A espiritualidade Da família Todos os pontos São importantes Ele até alerta No início da exortação Que algumas pessoas Que trabalham Por exemplo Na pastoral familiar Ficarão logo Preocupadas Com o penúltimo Capítulo Que trata Das situações Delicadas Mas diz ele Os casais Certamente Pegarão Os dois capítulos Centrais O terceiro E o quarto Capítulo Que fala Do mistério Do amor Quem tem Um apego Forte A bíblia Valorizará E todos Devemos Valorizar O primeiro capítulo Que é A luz da palavra De Deus E daí por diante Portanto Todos os pontos São muito importantes E devemos ler E aprender E aprender muito Com essa exortação Do Papa Pergunta De Paulo Galende O que o Papa Diz Sobre o cuidado Com os filhos No documento A alegria Do amor Nós observaremos Nas próximas semanas As orientações Que o Papa Faz A respeito Dos filhos E ele parte De uma palavra Que na primeira Parte do programa Nós tomamos Os filhos Como rebentos De oliveira Como fruto E ele insiste Neste amor Neste desejo Dos filhos Neste sonho De ter os filhos E trata Também Da educação Dos filhos Dos pontos Fundamentais Por exemplo Ele disse Que nenhum Casal Pode renunciar A responsabilidade De ser Os primeiros Catequistas Os primeiros Formadores Da fé Para os seus filhos Mas nós Chegaremos E aqui Sr. Paulo Vamos acompanhar Proximamente Porque eu trarei Os temas Apresentados Pelo Papa Eu pido Júnior Também Da paróquia São Geraldo Qual a importância Da exaltação Apostólica A alegria Do amor Do Papa Francisco Para os dias de hoje Veja só Eu pido O título Se espalhou Pelo mundo inteiro Trazendo Uma consolação Muito forte A alegria Do amor O Papa O Papa Não se coloca Como alguém Que quer simplesmente Apresentar Os pontos Da doutrina Você abre A exaltação Apostólica E se encanta Com este capítulo A luz da palavra De Deus Fundamento bíblico Da família Depois você Vai descobrir Os vários pontos A respeito Da família A união Dos dois A decisão Do casamento Os filhos E aí A gente vai Se deliciando Com a maneira Com que o Papa Francisco Se desdobra Para oferecer Os ensinamentos A respeito Da família Nos próximos Meses Eu tenho a certeza De que essa exaltação Do Papa Vai penetrar Em todos os recantos E todas as reflexões E a prática A respeito Da família Soraya Costa Também Paróquia De São Geraldo Magela Há uma orientação Específica Para a família Dada pelo Papa Um documento Sobre a família Viu Soraya E viram Vocês todos Como a insistência Nossa agora É o tema Da família Toda a exaltação É sobre o matrimônio E a família Pontilhado De textos Da palavra De Deus De referências Poéticas Muito bonitas De convite A oração A educação Dos filhos A misericórdia Para com as pessoas Que passam Por situações Mais difíceis Então as orientações São muito Explícitas E muito claras E o Papa Vai nos ajudar A viver melhor Com mais felicidade Nas nossas famílias Pergunta seguinte É de Marcos Ribeiro Também da paróquia De São Geraldo Magela E eu gostaria De perguntar ao bispo Se quando Se foi verdade Que quando Martinho Lutero Morreu Ele se converteu Ao catolicismo Bom Eu não tenho conhecimento Desse fato É interessante Como a figura De Martinho Lutero Com todas as limitações Todas as dificuldades Mas é impressionante Como essa figura Vem a ser Pouco a pouco Redescoberta Também em coisas Importantes Para as quais Ele chamou A atenção De todos No mundo Então Ele teve Também a sua importância Não se trata Os católicos Muitas coisas Muitas coisas bonitas Há uma aproximação Há um diálogo Há um relacionamento Muito amigo Hoje Entre pessoas Da igreja luterana E da igreja católica Esse é um crescimento Que vai acontecer Pouco a pouco Com muita clareza Entre nós E temos que Costurar pouco a pouco Essa aproximação E esta unidade Caríssimos irmãos Caríssimas irmãs Nós continuaremos A tratar do assunto Da família Nos próximos Tempos Nas próximas semanas Para desfrutar Os ensinamentos Do Papa Francisco Desça sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém